O final de ano é sempre o melhor período de vendas para o comércio varejista. E a expectativa dos economistas e também do governo federal é de um Natal mais promissor do que foi em 2018. IPVA, IPTU, matrículas escolares, seguros, cartões de crédito. Todo início de ano é a mesma coisa. São contas e mais contas para pagar e sobra pouco dinheiro no bolso do consumidor. Mas se os primeiros meses são um sufoco, o brasileiro respira fundo e espera ansiosamente pelo segundo semestre. O lojista faz a mesma coisa. Tradicionalmente, os negócios melhoram de julho a dezembro. São datas sazonais importantes para o comércio, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal, melhor período do ano para as vendas, gerando empregos e o otimismo geral na economia. Segundo a assessoria econômica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a expectativa é de um aumento de 3% nas vendas. Em relação ao ano passado, a gente tem visto que as vendas estão timidamente melhores. O que parece ser tímido, e a gente está tratando isso como uma boa notícia, é exatamente porque a gente vem de anos muito difíceis para o varejo. Dá para se considerar de 2013, 2014, 2015 até 2016 como o pior período do varejo dos últimos 10 anos. Então a gente sabe que este acréscimo de vendas que a gente espera para 2019, que fique próximo de 3% em relação ao mesmo período de 2018, ele é pequeno, mas é um alento. Um alento porque as empresas podem planejar um pouquinho melhor o seu estoque, o seu caixa, o seu número de trabalhadores e, consequentemente, sua capacidade de investimento. É o mesmo otimismo que ganhou um bônus em 2018 com o fim das eleições e a esperança de um novo governo cheio de promessas e mudanças. Para o secretário do Comércio e Serviços do Ministério da Economia, as medidas adotadas pelo governo federal já devem surtir efeitos positivos neste final de ano. Primeiro, o governo acredita que essas medidas políticas de simplificação, de facilitar a vida do empresário, de trazer mais confiança, de não fazer nenhuma magia, de ajustar as contas públicas, de olhar, ter um olhar fiscal, de gastar menos, cada vez menos, sem aumentar a carga tributária, vão surtir efeito. Essas medidas vão surtir efeito. A gente acha que já nesse ano a gente vai ter um sinal disso no final do ano, com um Natal bastante melhor, bastante melhor, algo entre 3% e 5% maior que o ano passado. Isso não é linear para o país todo, evidentemente, mas de forma geral o Natal já deve ser melhor, indicando que a gente vai aí sim acelerar o crescimento em 2020. Com a inflação controlada, a previsão do mercado é que a taxa Selic caia mais um pouco e chegue a 5%, menor valor da série histórica. Com isso, o consumo deve ser estimulado, pois tanto o empresário como o consumidor terá mais facilidade ao crédito. Pagamentos do 13º salário, participações de lucros e resultados e a liberação de parte do FGTS também devem contribuir para um final de ano mais promissor. Já o aumento na geração de empregos temporários deve ser moderado. Quando você pensa em emprego, o empresário está dizendo investimento. Ele não apenas hoje precisa de mais confiança, mas ele precisa de mais recursos para fazer esse investimento. O emprego é uma variável de investimento muito custosa. Não é apenas o valor do salário, o custo do emprego é muito elevado. Portanto, a gente sabe que esse ano, no caso do estado de São Paulo, a gente tem uma perspectiva que pode chegar até 30 mil vagas com carteira assinada para os temporários do final do ano. É uma perspectiva melhor do que dos últimos três anos, ainda aquém daqueles períodos de pico do varejo em 2010, 2011 e 2012, mas a tendência é de estar um pouquinho melhor do que do ano passado. Pouca coisa. Como eu disse, o investimento é uma variável que depende não só de confiança, mas da capacidade da empresa de realizá-lo.